Chegou para o alto o Christensen, é para o Anderson, que ataque do Anderson, para cortar para um ponto mais uma vez a diferença do Irã e essa é a tônica desse primeiro sete, o Irã correndo na frente e os Estados Unidos tentando não deixar a seleção iraniana fugir o Muzab ficou sentindo ali depois da queda no bloqueio e pelo visto não vai dar para ele não, hein sendo retirado pelos companheiros, é um dos principais jogadores da seleção do Irã, Carlão, é um desfalque importante a TV japonesa está mostrando a repetição, a torção de tornozelo clássica, né está sem a proteção, principalmente para um central, que salta bastante, está sempre em deslocamento, chega na velocidade muitas vezes não tem muito controle em relação a isso, está ele ali agora sentindo bastante dor porque torção queima bastante o tornozelo, né, e agora é gelo, não tem muita opção não Parou o jogo o Rúlio Velasco e você acompanhando o atendimento ao Muzab, vai tirar o tênis ali, como o Carlão falou provavelmente vai botar uma bolsa de gelo no local É porque normalmente quando acontece essa torção, já encha logo o pé, enfim, o tornozelo e... Realmente é uma dor chata, né, uma queimação E é uma lesão comum no vôlei, né, principalmente na queda depois do bloqueio Oportunidade para o tag... Conosco a Copa dos Campeões de Vôlei e a situação do Muzab é essa aí, ó Na maca, já com aquela bolsa de gelo Para você que está chegando agora, o Muzab torceu o tornozelo direito No primeiro set, ele é um dos principais jogadores da seleção iraniana Vai colocar esse pé direito agora para o alto É um central muito forte, se destaca também nas estatísticas É o segundo melhor bloqueador da competição Os Estados Unidos que entraram em quadra, a gente está recuperando aí o momento da lesão do Muzab Os Estados Unidos que entram em quadra Ainda com chances de título, Carlão Mas a vitória na primeira parcial foi dessa surpreendente seleção iraniana 28 para o Irã, 26 para os Estados Unidos Carlão, sua análise do primeiro set? Principalmente porque a seleção americana sentiu as mudanças, né A entrada do Clark, do Tavana Tirou um pouco daquele conjunto da equipe, né Ele sempre sai... E aí E aí E aí E aí Obrigado.